Lá no Parque da Residência, era antiga a residência dos governadores e o Magalhães Barata morou lá, enfim, o último governador eleito a morar foi o nosso governador Jardim Barbalho, e o último governador a morar foi o Carlos Santos, que quando o governador Jardim saiu, depois do Carlos Santos, que teve o homem Gabriel, ele não residiu mais lá. E aí muita história passou por lá, a gente sabe que muita história passou por lá. Outra curiosidade é que ele não foi construído para ser a residência dos governadores, ele foi construído por um comerciante para ser a sua casa de campo, que aquela região... Eram chácaras, né? Eram chácaras. É, ali, na verdade, começava naquela região ali e se estendia pelo Minas Gerais Barroas, que eram as casas de campo das pessoas dicas daquela época. Quinto Franco, né? Ou estrada de Bragança, né? De Bragança. Tem uma foto sensacional de uma daquelas casas lá da Minas Gerais Barroas com um trem passando na frente, eu acho que a gente já chegou a achar. É, inclusive essa casa continua, cara. Continua, aliás, com os mesmos traços, ela tem um desenho absolutamente moderno e distoante do que era a arquitetura da época. É, eu tenho uma amiga que já morou ali, eu já entrei naquela casa, ela é lindíssima, lindíssima, muito diferente. E depois eu continuo contando a história da casa. Não, eu vou continuar, então, contando a história da casa. Então, como foi adquirido por um governador, eu não me lembro agora, eu confesso. E por que ele foi adquirido? Porque como existia a estação de ferro Belém Bragança, e ela é lá onde hoje é o terminal rodoviário, ele acabou adquirindo, alugando, ele alugou desse comerciante para poder receber os prefeitos que vinham no interior, porque eles reclamavam muito da distância de lá da estação até o Palácio Lauro Sodré, que fica lá no comércio, que fica lá na região central. E ele acabou adquirindo... Super longe, né? Super longe. Naquela época era só charrete, né? E aí ele acabou alugando a casa para poder receber os prefeitos, os políticos que vinham do interior pela estrada de ferro. Foi ficando, foi ficando. Ficando, ficando, e quem adquiriu, em definitivo, desapropriou, adquiriu definitivo para o Estado, foi o Magalhães Barata. E aí ele adquiriu e incorporou para a residência e tornou como residência oficial dos governadores. Muito bem, então muita história passou por lá, né? A gente ouve relatos diretos de gente que vê, ouve o espaço, o pessoal fala que é o Barata andando por lá, né? Apegado, né? Apegado. O Cadillac dele está lá, né? Está lá, o Cadillac está lá. Isso explica tudo. Exatamente. Deixaram o carro do cara lá e ele ficou. Ele ficou. E aí a gente, eu pessoalmente no período da pandemia, nós tínhamos um horário muito reduzido e fazíamos uma revisão. Aliás, vinha um dia e o outro, na verdade, dos servidores. Porque o serviço público sempre continuou sendo um serviço essencial. E um belo dia eu acabei ficando um pouquinho mais tarde, eu estava na minha sala e na antessala eu comecei a ouvir vários barulhos, como se alguém estivesse andando, mexendo em papel e tudo mais. Eu achei que até que tinha alguém. Só que eu sabia que todo mundo já tinha ido embora, né? Por causa que estava em um período de lockdown. E de repente caem os livros de lá, né? E aí eu fui olhar. Cheguei lá, abri a porta, olhei, vi o livro lá caído. Tinha uma mesa, tinha duas mesas, era na mesa de trás. Olhei, observei, achei estranho, fui olhar para ver se tinha alguém, peguei na primeira porta, que dá para o acesso para fora, trancada. Segunda porta, trancada. Falei, bom, deve ter sido rato, alguma coisa. Vou até mandar detetizar. Até pensei nisso, né? É. E voltei para a minha sala, continuei a fazer o meu trabalho e novamente os barulhos. Aí eu, não, tem alguma coisa estranha. A gente chamou o caça-fantana. É, aí eu fui devagar para ver se era o rato, né? Aí eu fui devagar, fiquei ouvindo. E era, na verdade, era um passos. Como lá uma soalha de madeira, dá para ouvir. Era um passos, né? Um passos, as pessoas andando assim. Rapaz, era o Paulo Chá. É, pode ser, pode ser. Mas isso, eu vou até chegar. Eu vou até chegar ao Paulo Chá. Ô, Bruno, não é assim que se faz. Não, mas na verdade, nessa época ele ainda estava entre nós, né? Foi em 2020, então ele ainda estava. Pode ter sido, acho que é mais fácil ser o barato mesmo. O barato, olha, não mexe muito na minha caça aqui, tá? Aí você tem essas histórias. Cheio de história lá, de servidores. Cheio, cheio, cheio de história lá. Papo Nostalgia A gente instituiu em corporativo.